E a gente começa esta edição com a nova previsão de crescimento da economia para este ano, que segundo o mercado financeiro é de quase 3%. E nós também temos a nova fase do Desenrola, que a partir dessa segunda-feira passou a atender consumidores com renda de até dois salários mínimos por mês. Mas quem tem todos esses detalhes pra gente é o repórter Pablo Mundim, que fala direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Nessa nova fase do programa Desenrola Brasil, que começou hoje, os credores vão participar de um leilão em busca de maiores descontos. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Olha, no leilão de descontos que vai de hoje até a próxima quarta-feira, poderão participar pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos, portanto, R$ 2.640 e que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Os credores devem informar o valor de dívidas que estão dispostos a abater, como conta de luz, água, telefone e varejo. Nessa faixa 1, poderão ser renegociados valores de até R$ 5 mil parcelados em até 60 vezes. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e a parcela mínima de R$ 50. Na estimativa do governo, cerca de 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas, renegociando um montante de R$ 50 bilhões em dívidas. O programa abrange apenas dívidas feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Não poderão ser renegociadas dívidas com garantia real, de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações como o funding, os riscos de terceiros. Em um outro momento, também serão renegociadas dívidas com valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Mas isso só será possível se a medida provisória que cria o programa Desenrola Brasil for aprovada pelo Senado. O programa é um sucesso. já retirou milhões de famílias, de pessoas que estavam com o seu nome sujo por conta de dívidas, já conseguiu renegociar essas dívidas. Começa agora no mês de outubro uma terceira etapa do Desenrola, que pega dívidas de conta de luz, conta de gás, conta da área de educação, varejo. E é muito importante a aprovação do projeto de lei para consolidar esse grande programa liderado pelo Ministério da Fazenda. A expectativa é que a gente possa votar essa semana ou semana que vem no Senado Federal para vir para a sanção presidencial. Outra matéria que aguarda aprovação do Senado é o projeto de lei complementar 136, que prevê o pagamento de compensação de perdas de estados e municípios com a redução das alíquotas do imposto sobre o ICMS. O projeto enviado pelo Executivo prevê compensação total de 27 bilhões de reais, que devem ser pagos até 2026. Hoje, o ministro Alexandre Padilha disse que o governo federal vai antecipar a parcela prevista para 2024. Até o final de outubro, serão pagos aos estados e municípios 10 bilhões de reais. Vamos ouvir o que disse o ministro. Fazemos todo o esforço para aprovar o mais rápido possível no Senado a ajuda do governo da compensação da queda do ICMS provocada pelo governo anterior, decisão do governo federal de antecipar 10 bilhões que estavam previdos para 2024, poder antecipar o pagamento ainda em 2023, a ajuda do governo Lula, do governo federal aos municípios, a queda de arrecadação dos municípios, a criação da parcela adicional para ajudar o fundo de participação dos municípios, que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados.